MÚSICA Adeus, ó casas varinhas, dez bielas feitinhas, onde o Flávio já morou. Adeus, ó casas varinhas, dez bielas feitinhas, onde o Flávio já morou. Adeus, ó casas varinhas, dez bielas feitinhas, onde o Flávio já morou. Adeus, ó casas varinhas, dez bielas feitinhas. Adeus, ó casas varinhas, dez bielas feitinhas, onde o Flávio já morreu. Adeus, ó casas varinhas, dez bielas feitinhas. Adeus, ó casas varinhas, dez bielas feitinhas. E as casas varinhas feitinhas. E as casas varinhas feitas pedrarias. Vão pelo caminho, dizem mais sim. Vão pelo caminho, dizem mais sim. Adeus moriria. Obrigada.